Música Estamos de volta com a Lerge Entrevista hoje com a Eco Designer, o Yara Zagolin, que vamos voltar já no diamante negro, na minha opinião, o mais bonito, Yara. Como é que isso funciona? Eu também acho. É pela profundidade, quando você encontra o negro, o branco, o amarelo, existem assim uma gradação? Como é que funciona isso dentro da terra? Existe. Quanto mais profundo, mais translúcido ele é. Então, você imagina uma esfera, imagina o núcleo da terra, mais ou menos uns quatro acima é onde é encontrado o diamante. Então, nós estamos falando aí de 200 metros para dentro da terra. E esse diamante é o mineral mais duro que nós temos. Tem uma escala chamada Moons, que é M-O-H-S, que define a dureza do material. Então, o diamante está no máximo de dureza, que é o 10. Então, quem corta o diamante é só o próprio diamante. Inclusive, com o restante do que é feito, eles usam para a própria indústria. É muito comum a gente encontrar aí pontas diamantadas, cortes diamantados, que eles utilizam na indústria, principalmente na metalurgia. Bom, então, quando você busca o diamante nas camadas profundas, você vai encontrando vários tipos. Os mais simples são os que têm mais inclusões, que é aquele que eu te falei, que é o negro, que é o champanhe, que é o marrom, que ele é meio beijizinho, até ir aos mais translúcidos. E, olha, um pouquinho mais adentro, existem os raríssimos, que é o azul, o verde, o amarelo, o vermelho e tem o rosado. Que é assim, olha, não dá nem para dizer, é uma coisa absurda o preço do que late de uma coisa dessa. Ah, mas não vale a pena pelo dano ambiental, né, Yara? Um bilhão tem que pagar caro e acaba com a terra, que é onde, em última análise, a gente vive, né? Então, esse programa, eu acho que é de grande serventia, porque você está nos educando, a toda a população, né, as pessoas que têm esse desejo. Não é uma pequeníssima percentagem da população que tem acesso a esse tipo de coisa. Mas, ainda assim, né, porque se não houvesse mercado, não haveria essas crateras gigantes, sobretudo no Canadá e na Rússia, não é isso? Exatamente. E outra coisa que é bom deixar claro, Cláudia, é que nem todo mundo conhece diamantes. A gente não sabe discernir entre uma pedra falsa, entre um quadro, entre um vidro e entre um diamante. É muito difícil você saber. Com essa lapidação, né, que você colocou aí? É! Se for bem feito. E aí também? É! E outra, é a sua palavra dizendo que é um diamante. Mas quem é que vai com uma lupa dessa daqui verificar que é uma diamante? E mesmo assim, com essa lupa, você precisa conhecer para saber discernir se realmente é uma pedra ou não. Agora, Vera, você mandou no release que não falta diamante no mundo, que existe uma empresa na Inglaterra que regula o preço. Como é que isso funciona? Uma empresa no mundo? É um conglomerado de empresas, né? Eles fizeram um acordo e eles controlam, sim, a quantidade de diamante que é colocado no mercado e o preço que é colocado no mercado. Então, isso é um tipo de um dumping. Eles definem, eles dizem quem pode e quem não pode. Ou seja, eles não deixam a oferta ser muito grande para não baixar o preço. Em tempo algum. Por isso que o diamante a vida inteira é caríssimo, apesar de ele ser uma pedra abundante na natureza. É isso que você está dizendo? Ele é abundante, porém difícil de retirar. Porque o diamante não são minas, né? O que acontece? O diamante, ele está na crosta, na primeira crosta. Então, como é que ele surge na Terra? Ele surge expelido pela ação dos vulcões. Então, quando foi feito isso, e eles estão falando aí de 2,5 bilhões de anos e coisas assim de meteoritos que caíram na Terra que fizeram que surgissem esses diamantes. Então, eles estão nessa segunda camada, eles são expelidos pelos vulcões e aí eles ficam na superfície. E aí, anos e anos e anos e anos, com as intempéries, com as chuvas, com os ventos, eles vão se solidificando e vão descendo, 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 tanto é que chega aqui aquele espaço que a gente falou de 500 metros adentrados, né? Então, você vai e retira aquela pedra, que ela foi condensada, e depois você faz toda essa lapidação. E aí você tem todas essas nuances de diamantes, de cores de diamantes. E aí eu volto a dizer, tem os raríssimos e os não tão raros. E para isso você, obviamente, destrói uma grande parte da natureza. Então, e aí falando de ambição pela beleza, as grandes joleirias, elas classificam os diamantes em uma categoria que eles chamam de quatro C's, C's de casa. Seria o carrot, que é o quilate, color, de cor cut, que é o corte, que é a lapidação, e o clarity, que é a translucidez, a claridade disso. Então, eu tenho aqui, eu acho que eu tenho aqui, um anel que ele é feito de diamantes pobres, bem pobres. Diamantes pobres? Isso existe? Pobres. É, assim, que não são esses translúcidos, que não são esses super transparentes, que não têm nenhuma imperfeição. Não sei se é possível ver. É possível ver? É possível ver. Ele é meio âmbar, né? Ele é amarelado, ele é meio bege, ele é meio marrom. Olha que coisa linda. E como é que a gente pode dizer que isso não é bonito? Só porque ele não é translúcido? Só porque ele é cheio, 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 cheio de inclusões? E isso não estraga o meio ambiente, Yara? Então, esse tipo de diamante não estraga a extração dele? Ele, claro que estraga, claro que estraga, mas não é tão absurdo quanto você querer pegar o melhor e ir aprofundando cada vez mais na terra, né? Mas, olha, se você está dizendo que pedras sintéticas cumprem um papel até melhor, né? Nessa lapidação que você mostrou dessa pedra gigantesca aí, com a lapidação, por que que ainda se usa? Essa daqui, isso daqui é vidro. Isso é um vidro, né? Então, se uma pessoa comum, uma pessoa eu, ou quem está em casa nos assistindo, a gente não tem esse olho, a gente não tem expertise, por que ainda se compra diamantes? Quem garante que aquilo é a joalheria? É, para você comprar uma pedra, você tem que ter um certificado, né? Você não compra uma joia de um valor tão alto desse, sem um certificado. Inclusive, nós temos que é o DIA, que é o DIMOLOGIC, é o Institute of America, que é um dos grandes, o mais famoso, fica em Londres, fica na Califórnia, e eles dizem se aquela é uma pedra verdadeira ou não, e você, obviamente, que paga por isso. Então, é mais uma questão de status, é mais uma questão de você se sentir melhor que você tenha um diamante X, Y, Z. Eu acho que é mais isso. Agora, para as pessoas comuns que querem só a beleza, eu acho que tanto faz ser um diamante ou não ser um diamante, ser uma pedra natural ou não ser uma pedra natural. É, porque eu acho que as mulheres, as mulheres comuns, as mulheres normais, nós, a gente pode usar até vidro, né? É, você pega uma pedra dessa, está linda, e não é de verdade. E está linda, e você paga um preço módico, interessante, não agride a natureza, é feita em laboratório, e está resolvendo o problema. Essa é uma zircônia com a lapidação de diamante, de brilhante, desculpa. Essa é a zircônia. E olha, tem todas as cores, viu? Não é só, não é só. Tem aqui azul, é que é difícil, né, mostrar? Não, está lindo, dá para ver. Tem azul, nós temos aqui, olha, esse daqui, Cláudia, parece, olha, olha isso, olha isso, isso daqui é verde. Estou vendo. Isso daqui é feito no laboratório. Isso é vidro? Não, isso é zircônia, é areia. Zircônia é feita de areia? Sim. E aí você coloca o quê? Uma inilina, uma cor aí dentro, e você tinge a areia? É isso? Isso. É, é uma composição, né? É toda uma composição, não é tão simples assim, mas, olha, olha só, aqui, eu vou tentar colocar aqui para vocês, olha só, e você ainda tem outros formatos, isso é uma gota. olha que linda. Então é isso que no carnaval, no Rio de Janeiro, se usa aos borbotões, né? Porque você vê aqueles brilhos, aquelas mulheres maravilhosas. É, às vezes não é nem isso daí, tem um outro nome também, que não é, que é uma, que é uma, é uma outra, é uma bijuteria, eu esqueci o nome, eu já vou lembrar o nome. E já que nós estamos falando de pedra, eu sei que é um pouquinho difícil, mas a gente estava falando de inclusão, né? E a gente usou também o âmbar como exemplo, que tem um inseto dentro. Essa aqui, eu não sei se é possível ver, dá para ver? É amarelada, né? Ela é amarelada, e ela é cheia de fios dourados dentro dela. Estou vendo. Ela é muito bonita, ela é muito bonita. E isso daqui, são as inclusões, e olha que coisa, maravilhosa que é. E feita em laboratório. Não, não, isso é natural. Olha, com fios dourados dentro? Mas onde tem isso na natureza? Isso são fios? Tem, tem aqui no, 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 no nordeste do Brasil, norte e nordeste do Brasil. Isso a gente chama de ritilos, são lindos, são fios, parece fios de ouro. É que não dá para a gente ver muito bem. A gente chama de quartzo rutilado. São rutilos, fios que tem aqui dentro. E esse quartzo não está arrebentando com o meio ambiente, que a nossa preocupação é essa, né? Não, também não, também é essa, exatamente. Olha, tem um outro aqui, que ele é assim, é difícil, é. Olha, parece, é difícil mostrar, né? É isso daí. Mas ele é transparente, é. Ele é transparente, ele tem uns ramos dentro, parece uma árvore que tem aqui dentro. Olha que lindo. Chega mais perto da cama. E, Yara, eu amo essa sua preocupação, foi o que nos chamou a atenção, de você ser preocupada com o meio ambiente, quer dizer, você quer a beleza, quer a alegria, né? Você é preocupada com o preço e o meio ambiente. Então, é isso que nos chama a atenção. Você quer mandar um abraço para alguém? Ah, eu adoraria, eu agradeço imensamente a oportunidade, Cláudia, foi um prazer muito grande, inclusive poder falar de política numa casa do povo, porque falando sobre o meio ambiente é falar de política, de uma forma leve, mas é falar sobre política. Então, eu, essa semana nós fizemos uma entrevista com uma pessoa admirável, que é a Fá Morena, e foi muito interessante, ela deu uma entrevista para a jornalista Jô Ribeiro, então eu queria mandar um abraço para Jô Ribeiro, para a Fá Morena, e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. A alegria é nossa, você agora que montou um portal, quero te agradecer, que o seu portal seja muito próspero, um beijo para você, um beijo para todo mundo aí dessa terra abençoada de São Paulo, que a gente adora tanto. E agradeço a você também, que esteve conosco, vendo essa entrevista super rica, literalmente. Fique conosco, e até o nosso próximo Alerja Entrevista. E até o nosso próximo Alerja Entrevista.